Eu comecei a cantar muito novinha. A minha irmã e o meu pai ajudavam-me a decorar os fados. Sejam bem-vindos. Muitas vezes a música faz parte das vidas das pessoas desde que têm raidade. A fadista Guida Lima é um destes exemplos. No programa de hoje vamos até ao Teatro Angrense para acompanhar um pouco do lançamento do seu primeiro CD. Alma Gêmea foi o CD lançado pela fadista Guida Lima. O Teatro Angrense abriu portas ao evento que fez chegar ao público o primeiro álbum da Terceirense. Com uma vida preenchida de música, chega o dia tão esperado. A concretização de um sonho. O fad nasceu na minha família. A minha família, eu cresci a ouvir o fad. Era festas de uma tança do bezerro. Era sempre fad. Sempre fad. Às vezes não as cantorias dá uns amigos. Mas era sempre fad. Por isso eu nasci a gostar do fad. E agora o fad vive na minha alma. Ver de campo, mulher guitarra e berço de fato são alguns dos doze temas que compõem o trabalho. Tiago Lima assumiu a produção recorrendo à guitarra portuguesa, viola de fato e ao baixo. A captação e a masterização foram da responsabilidade de João Mendes. O grafismo do CD, desde a fotografia e o design, contou com a colaboração de Cláudia Lima e Pedro Moraes. Eu era novinha e eu já sonhava com isto. Mas nunca tive a oportunidade porque o meu pai tinha doze filhos e ainda se podia naquela altura para criar doze filhos. Eu não podia sonhar com isto. Então, depois de casada, levei muito tempo a cantar à América, à Canadá, às ilhas. E então surgiu o meu marido de ser um bilhete de raspa. E então os meus colegas de lá diziam assim, Guida, por que não gravaste? A tua vida foi cantar e sempre que tiveste este sonho. E disse, mas ele está adormecido. Eu não sei se avance e eles levarem vários dias sempre a batalhar, a dizer, Guida, grava, grava. Então, o que é que eu fiz um dia? Eu cheguei a casa e disse assim, Jarrique, será que eu avance? E ele apoiou logo. Ele disse, por que não? Vamos a isso. A cantora dedica o mérito deste conjunto de fatos aos seus pais. A guitarra do Esconena e a voz da mãe foram as musas inspiradoras e orientadoras deste projeto. Agradecimentos foram também dirigidos a Fábio Auric, João Leonel Retornado e José Agostinho, pela colaboração na criação das letras originais. Olha, muito feliz e muito realizada. Não esperava chegar este momento. Eu acho que ainda parece que é mentira. Estou a realizar este sonho. Grande parte da cultura açoriana é feita do fado e folclore, que fazem a identidade de um povo que vive inspirado pelo verde da natureza e o azul do mar. É a concretização de sonhos, como o da fadista Guida Lima, que ao longo dos anos enriquecemos o nosso cancioneiro, projetando ao mundo a forma de ser e viver como Ilhéu. Diz a fadista, este CD é a materialização da minha gratidão por tudo aquilo que as minhas origens me deram. Desta forma terminamos o programa de hoje. Um bem-haja a todos e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri